E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. O ator da Rede Globo de televisão, Reinaldo Gianekchini, teria sido supostamente flagrado num clima de romance com outro rapaz em uma praia, com direitos a beijos cinematográficos. O ator está aproveitando as suas férias da televisão, após o fim da novela Lei do Amor, exibida no ano passado, para viajar pelo mundo e está longe dos holofotes. De acordo com informações do site Bocão Neus, ele foi flagrado numa praia de Ibiza, na Espanha, com o suposto afair. As fotos foram divulgadas com exclusividade pelo site baiano. Nas supostas imagens, o global aparece com um homem aos beijos, num clima bem romântico. O site TV Foco entrou em contato com a assessoria de Gianekchini e ela informou que não tem conhecimentos das fotos. Reinaldo está postando fotos em suas redes sociais justamente em Ibiza onde foram tiradas as fotos, mas sem a companhia do rapaz. Solteiro desde o fim do relacionamento com a atriz e jornalista, Marília Gabriela. O ator é bastante discreto quando se trata de sua vida pessoal. Não é a primeira vez que Gianekchini se vê envolvido em boatos sobre a sua sexualidade, ele já negou ser gay algumas vezes, sempre anda acompanhado de amigos e não expõe a sua vida amorosa. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante e curta o vídeo.